Música Cozinha Tá com espaço a cozinha, é uma impressão Mãe, tem forno, será que ficou preocupada? Tem forno micro-ondas, igual de casa Mãe falou de televisão? Tem não Não, é só projetor Então, tem não Por isso que ele queria gravar as coisas Ah Entendeu Tá com dois projetores Na verdade, né Tem um aqui também Um maior Madega Esse cantinho ficou Bonitinho, né Ninguém dá comida mais pra eles Minha mãe já Enfeitou ali já Banheiro A sauna Que eu nunca sei como que abre isso Não se abre Banheiro Pra tomar banho Tem uma sopa aqui pendurada Opa Banheiro normal Aqui tem uma Barandinha E aí galera Tudo bem com vocês? Bem Hoje nós estamos aqui numa Opa Nossa senhora Meu dia Estamos aqui numa outra casa de férias Vou mostrar pra vocês Como que é a casa Como que a gente ficou Só não gravei ontem à noite Porque A gente tava assistindo um filme E eu acabei capotando, né Então Sorry Bem Tem bastante vídeo Tem bastante coisa aqui E eu vou estar mostrando pra vocês Mas Estamos assim, ó Nessa calmaria agora Porque ainda é Hoje é o segundo dia Que a gente tá aqui A gente realmente Só ia dormir ontem São só dois dias Né Não tem como ficar mais tempo A gente sabe disso Mas Por questões mesmo dos pequenos Mas Até porque Voltando ao assunto, né Estamos aqui sozinhas agora Porque o pessoal ainda não chegou Agora Não sei nem que horas são Não, não faço nenhuma ideia Deixa eu ver se eu acho um relógio por aqui Que eu também não sei Não tenho nem ideia De que horas são Deixa eu ver Se eu acho aqui o meu tablet Pra ver a hora Porque eu tô sem relógio Caso eu tenho relógio Mas tá meio que atrasada A gente Não tô levando muito em base, não Pera aí Agora são nove e treze Sim, eu acordei Na verdade Era Sei lá Às três horas da manhã Aí resolvi voltar a dormir Eu acordei depois às quatro Às nove Enfim Resolvi ficar de pé Comer Arrumar as coisas O pessoal vem pra cá Mas Eu tô gravando aqui Meus pais Meus pais estão com outra câmera Ela gravando Minha mãe tá fazendo TikTok O tempo inteiro Sério Então se vocês querem Ver os TikToks Vou deixar o link Aqui embaixo Não sei como que ela tá O nome dela Eu vou pegar E vou colocar aqui Pra vocês assistirem Então todo o TikTok Da família Vai estar No TikTok Dela Não sei a partir de quando Ela tá colocando Mas assim que ela colocar Eu já vou deixar esse vídeo Subindo justamente pra vocês Tá Deixa eu ver mais alguma coisa Que eu tenho que falar Algum recadinho Acho que por enquanto É só, gente Ah, detalhe A gente veio pra cá Pra comemorar O aniversário dela Eu vi o que eu vi Peraí, gente Tem Ó o que eu vi ali Dá pra ver? Uma mini abelha ali Pois é Vou falar pro meu pai Dar uma vez Tirar ela daqui Dá pra mostrar? Acho que não dá pra ver, né? Cadê? Ali, ó Meiozinho Eu vou dar a luz Olha pra vocês Ó a bichinha Ela tá querendo sair Deixa eu ver se eu consigo Abrir essa janela Sabe que na verdade Eu tenho que dar um vídeo Pra ver se não tem mais nada aqui Peraí Já vou resolver esse problema Já volto Eita Tô roubando Mais um porquinho A câmera gravando Gente, deixa eu falar Um negocinho pra vocês É A gente dormiu Com a abelha, tá? Tá bom Já tá acabando o carvão Você indica lá Olha Falou que eu tava saindo Chegou É pra trazer Uns quatro carros de carvão Olha Tá bom Tá acabando o carvão Tá acabando o carvão Agora sai Ó, ó, ó Olha só Oi 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 Tá acabando o carvão Tá acabando o carvão Tá acabando o carvão Não, tá pegando no taco Jogando não Tá pegando no taco Tá acabando o carvão Eu vou chegar Aí eu vou Olha lá Ó E ainda errou Ainda errou Ainda errou Não vai sair da bola Tá bom então Tá Beijo 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 Tchau Pai, tira a abelha Por favor E dá uma verificada Depois, né, Guy Onde tá Lá onde Cês dormiram Minha mãe Que abriu a casa Misericórdia Acabou, Ju Acabou 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 Ah, mas tá bom Eu só fiz duas bolas Põe na casa Põe aí Põe na boca Gente Gente